Olá pessoal, Thiago aqui e hoje vim trazer uma conversa com a Vicky Otsen, que está lá na Holanda. Só uma breve introdução. A Vicky é psicóloga, ela é instrutora, fez a academia do método Wim Hof e desenvolveu muitas outras formas de ser, de viver, de curar. Ela também é xamã, ela é uma cientista religiosa, tradição Advaita Vedanta. Enfim, são muitas escolas que ela pesquisou ao longo dos muitos anos que ela já viveu. Não estou falando que ela é velha. Então, eu não estou dizendo que você é velha, mas você tem feito isso há muito tempo, não é? Há 40 anos, passamos 40 anos. Sim, mais de 40 anos, sim. Ok, então... E eu sou velha, ok. Faz mais de 40 anos que ela está pesquisando e vem se aprofundando na arte de ser humano, de um ser humano integral, de um ser humano humano, de fato. Então, eu gostaria de te abençoar. Vicky, obrigado por tomar seu tempo para estar aqui conosco. Obrigado, Vicky, por estar aqui, compartilhando seu conhecimento, seu tempo conosco. Eu só queria mencionar algumas coisas. Sim, obrigado por falar. A gente está aqui hoje para falar um pouco dessa situação global que estamos vivenciando, que é o Covid-19, o coronavírus. E vai muito além dessa questão do vírus, mas a situação do vírus nos colocou numa quarentena global e a gente gostaria de estar oferecendo algumas dicas práticas, de acordo com o sistema, como eu falei, que a Vicky vem pesquisando ao longo desses 40 e tantos anos, que talvez seja muito útil para você, nesse momento, que você talvez tenha mais tempo para refletir e se aprofundar no seu ser. Então, obrigado mais de novo, Vicky. Obrigado por me deixar falar com você. É legal. Eu realmente gosto de fazer isso. Muito obrigado. Então, como é que vamos começar? Eu acho que eu preciso aqui de estar apresentando isso para vocês. Eu acho que nós devemos começar por, talvez, introduzir o que você tem organizado, em termos de, como nós funcionamos como seres humanos, em diferentes dimensões, e então nós podemos ter uma compreensão melhor. Deixa eu só traduzir isso. Então, ela pergunta como que começamos isso. Então, eu disse, talvez ela possa nos presentear, então, com uma visão mais global das diferentes camadas que nós, seres humanos, funcionamos, né? Nos diferentes níveis, para que a gente entenda um pouco o que está acontecendo em diferentes camadas de funcionamento do ser humano. Sim, ótimo. Então, quando eu olho para pessoas, e esse sistema que eu fiz um pouco tempo há, durante o meu estudiante de psicologia, eu consigo ver que pessoas funcionam em diferentes levels, e o mais visível ou gross nível é o nível de comportamento, você pode ver que você pode ver, você pode ver que as pessoas se movam, você pode ver que as pessoas se interagam com outras pessoas, e o próximo nível é o nível físico, que é também bastante visível, mas somente apenas apenas feelável. E aí você tem o nível de emocionamento. Você pode ver que isso, mas não sempre. As pessoas podem ser sad e você não tem que ver, e você não tem que ver. E aí você tem o nível mental, então, suas thoughts, também muito importante. E aí você tem o nível de energia, então, todo mundo tem um nível de energia, e o nível mais subterrâneo é o nível de espiritual, e isso é muito importante, o nível que está sobrevendo tudo, e é muito importante que todos esses níveis são alinhados. Então, ela vem pesquisando e percebendo que nós, seres humanos, nós funcionamos em muitos níveis. Então, primeiramente, no nível de comportamento, que é bem visível, você vê como as pessoas se comportam, é como as pessoas se comportam, então, isso é claro, a gente vê fisicamente como as pessoas se comportam, é o primeiro nível. Depois, o nível físico, que também é bastante visível, a gente consegue ver as pessoas, como elas são fisicamente, muito bonita, papai tá ocupado agora, tá? Te amo. Muito linda. E o segundo nível, então, seria o nível físico, que também é bastante visível, você consegue ver as pessoas, né? Essa pessoa é magra, gorda, enfim, a gente consegue ainda ver. No terceiro nível, a gente teria... O terceiro nível você disse, foi o que? O nível emocional. O nível emocional, que já não é tão visível assim, porque uma pessoa pode estar triste e não ter lágrimas. Então, a gente, e talvez nessa nossa sociedade, a gente esteja sido encorajado a não expressar os nossos sentimentos verdadeiros. Eu estou dizendo que talvez em nossa sociedade, nós não estamos encorajados tanto para expressar nossos sentimentos verdadeiros, então, não é tão evidente, também. Então, é um pouco difícil a gente ter certeza de como uma pessoa está se sentindo, porque ela nem sempre demonstra os seus sentimentos. E o quarto nível é, me lembre-me, por favor? Mental. O quarto nível seria, então, a ver com a sua mentalidade, os seus pensamentos, que ainda é mais invisível ainda. Você não tem noção do que a pessoa esteja pensando, mas isso influencia diretamente na saúde de todo o corpo. O quinto nível é o nível energético, energy. E também é uma camada ainda mais sutil e mais difícil de perceber em si e no outro. E o mais sutil de todos, que já engloba todos, seria o nível espiritual, ainda mais sutil. E a Vicky ressalta que o importante é que todas essas dimensões estejam alinhadas. Alinhadas no físico, no comportamental, no emocional, no energético, no mental e no espiritual. Se eu errar alguém, eu acho que eu disse tudo. Energético. Sim, e no nível energético. Então, como se alinear, ok, isso é para mais tarde, eu não sei se excluir. Exatamente, não tem problema. Então, como se alinear, e também é bom para ser capazes de oferecer coisas que as pessoas podem fazer em cada nível, sabe? Talvez um nível é feito para você, é ok, e talvez, oh meu Deus, naquele nível eu posso aprender algo ou fazer algo mais, e isso é o que nós queremos oferecer. Então, em todo nível, você pode ter algumas ferramentas ou alguns insights. Então, a ideia exatamente desse vídeo é essa, da gente poder oferecer algumas ferramentas em cada nível, o que pode ser feito. Então, para que em cada nível, você trabalhando em cada nível, conjuntamente você vai alinhar todos os níveis. Eu devo dizer que esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que a gente vai estar, é um conteúdo bastante extenso, então a gente vai estar indo, cada vídeo falando de alguns níveis e oferecendo dicas práticas. Eu vou dizer que esse é o primeiro vídeo de muitos outros que estarão chegando rapidamente, compartilhando esse conteúdo. Então, nós começamos com o nível espiritual, e se você não tem nada com a espiritualidade, você pode passar. Ok, a gente vai começar do mais sutil para o mais denso, no caso, e a gente vai começar falando do nível espiritual. Se você não se sente conectado com esse nível, você pode pular essa parte. Então, o que eu vou dizer é do ponto de vista do Vedanta, uma filosofia antiga indiana, e a maioria das palavras são de Swamini Brahma Prashnananda. Então, não são minhas palavras, mas eu totalmente concordo com ela, e eu gosto de compartilhar isso, porque isso dá uma estrutura, uma avaliação sobre o resto do que estamos fazendo. Então, a gente vai começar por esse nível espiritual. A Vicky vai estar parafraseando a Swamini Brahma Prashnananda, que vem da tradição Advaita Vedanta. Não são as palavras da Vicky, mas ela está em completa consonância com esses dizeres. Sim, e ela dá uma 4-fold advice, e ela começa com uma história, uma história sobre um sado em uma cidade, e uma noite, ele estava meditando, e então ele viu o Lord Yama sneaking into a cidade, e o Lord Yama é um grande ensino e o lord de death, e ele disse, oh meu Deus, o que você está fazendo nessa cidade? E eu posso terminar a história, eu posso terminar a história antes de você traduzir? Então, eu disse, eu estou fazendo meu trabalho, eu vim aqui para tomar três vilares. Oh, realmente? Você realmente tem que? Sim, sim, o karma é só meu trabalho, então eu tenho que tomar três vilares. E, ok, bom, e o sado estava meditando mais um pouco, e o próximo dia, três vilares foram mortos. E o sado estava meditando mais um vírus, e ele disse que era ok, e tinha que ser feito. Mas o dia seguinte e o dia depois, muitos mais vilares foram mortos. Então o sado pensou, o que está acontecendo? E ele foi em meditado novamente e ele falou no Lord Yama e disse, você promete apenas ter três vilares e agora muitos vilares estão mortos. E ele disse, o que é isso? E ele disse, eu disse, eu só tenho três vilares, mas o resto dos vilares estão mortos por medo e ansiedade. Então o ponto de essa história é que o medo e ansiedade são muito mais infectados e infectados que qualquer virus. A virus é infectados e infectados, mas o medo e ansiedade são muito mais. O que é o ponto? Então, sim, deixa eu... Ok, então, vamos começar contando uma historinha e a historinha vai assim. Então, havia um sadhu meditando numa certa vila na Índia. E os sadhus, eles ficam a maioria das suas vidas meditando. E em meditação ele encontrou o Senhor Yama, que é um grande mestre, mas também é o Senhor da Morte. Ou seja, é o mensageiro da morte, aquele que vem carregar as almas quando chegou a hora delas. E ele perguntou, o que você está vindo fazer aqui nessa vila? Ele falou, não, eu vim buscar três almas. Ele falou, é mesmo? Mas não tem como. Ele falou, não. O destino chegou e eu preciso vir fazer, cumprir a minha função. Então, ele foi. No dia seguinte, realmente, três pessoas haviam deixado o corpo, morrido. E tudo certo, cumpriu com a sua missão. E o sadhu voltou para a meditação. E no dia seguinte, após a morte dessas três pessoas, mais dez campesinos haviam morrido. Então, o sadhu achou estranho, porque o Senhor Yama falou que ia só buscar três pessoas. Então, ele entrou novamente em meditação e contactou o Senhor Yama e disse, olha, não entendi, porque você falou que só vinha trazer três almas. E agora, mais dez morreram. O que aconteceu? Ele falou, não, de fato, eu fiz como eu disse. Eu apenas levei três. As outras dez morreram de medo e ansiedade. Então, a moral da história é que, sim, o vírus, naquele caso, era mortal. Matou as pessoas cujo destino tinha se cumprido. Ou seja, já estava na hora delas irem mesmo. No entanto, as outras dez adiantaram um processo, por assim dizer, porque não conseguiram conter as suas ansiedades e os seus medos. Então, mais infeccioso e contagiante que o próprio vírus é essa onda de medo, que realmente ela causa mais dano do que outra coisa. Sim, obrigado. Isso é muito profundo. Isso é uma história. Então, o ponto da história é que o vírus é que o vírus e o vírus é muito mais contagionante do vírus. Então, a primeira coisa é que se conecte com pessoas. Não com medo, mas com medo e apoie-se. E não com medo e ansiedade. Não precisamos de medo e ansiedade. Nós precisamos de informação. e, por isso, nós precisamos de pessoas. Mas conecte-se com o suporte. E esse é também o objetivo deste vídeo. Esse é o primeiro ponto importante. Então, o primeiro ponto, o quão importante é nós nos conectarmos uns com os outros, não para criar mais onda de medo. Pelo contrário, oferecer realmente a nossa presença, nosso serviço. porque quando a gente conecta uns com os outros, a gente percebe que estamos numa... fazemos parte de uma vila global, né? e quando ainda mais uma situação dessa acomete a todos, né? Então, eu digo que quando temos essa realização de que isso realmente nos enfrenta a todos nós, nós temos mais razões para se sentir conectados. Porque isso é parte da nossa questão comum. Não é uma questão de uma nação particular. Então, o fato é isso, né? Que nós acabamos sentindo que a situação é global. Isso dá mais margem, então, para que a gente se conecte uns com os outros. não de uma perspectiva de medo, mas de apoio, de escuta, empática e assim. Então, o segundo ponto é, e isso é da Bhagavad Gita, um famoso livro de Vedanta, eu acho que muitas pessoas ouviram isso. Há muita visão em isso. É que nós não somos os controles, talvez, de nossos actions, mas nós somos contributores para nossas ações e para nossos resultados. Então, a coisa é, nós fazemos o que nós podemos fazer, não o que nós não podemos fazer, nós fazemos o que nós podemos fazer e fazemos a responsabilidade para nossas ações. Essa é uma mensagem importante da Bhagavad Gita. Faz o que você pode fazer e fazemos a responsabilidade para suas ações. Ok. Então, também uma sabedoria das escrituras indianas chamada Bhagavad Gita, que é uma escritura muito antiga, muito famosa, é que nós não somos os controladores. Nós não somos os controladores das nossas ações, como você disse antes, não é? Ok. Nós não contribuímos, de fato, todas as nossas ações. Nós contribuímos ou cocriamos as nossas ações. E é importante, então, nós fazermos aquilo que tem que ser feito e assumir a responsabilidade pelo que estamos fazendo. Então, nós tomamos a responsabilidade pelo que estamos fazendo e nós contribuímos para as ações que estamos fazendo ou nos sentiremos inspirados para fazer. Esse é o ponto, não é? Sim, exatamente. Ele tem um sentimento lindo. Ele tem um sentimento inspirado para fazer. Ele é lindo. É, porque a ideia é que nós fazemos aquilo que nós podemos fazer, nós não fazemos o que não podemos fazer e, nesse sentido, é que nós não temos o controle pleno das nossas ações. Tem dia que você fala que vai fazer uma coisa, mas, sei lá, você está cansado e você não se sente tão apto a fazer. Então, existe, sim, uma cocriação, uma contribuição para fazer. Ou seja, o máximo que nós podemos fazer é estar disponíveis para fazer tudo aquilo que nós podemos fazer e, também, conscientemente, assumirmos essa responsabilidade por aquilo que nós estamos fazendo. e, se eu puder adicionar, também em Bhagavad Gita, ele diz que a fruta da ação não é o nosso. Nós não podemos realmente esperar ter controle sobre a fruta da ação, porque nós não sabemos. Nós podemos plantar a árvore, mas não é garantido que ela vai crescer e dar fruta. Não? Não, nós podemos contribuir um pouco, porque, porque você planta a árvore, tem a possibilidade, você abriu a árvore. Se você não tivesse plantado a árvore, isso não seria uma possibilidade para você. Então, dessa forma, você tem um pouco de possibilidade de abrir para a fruta, mas é tudo para o Istvara. Eu totalmente concordo com você. Beleza. E um outro ponto, também, que o Bhagavad Gita traz, é que nós não temos garantia nenhuma dos frutos das nossas ações. Temos que, sim, ter a responsabilidade sobre o que nós fazemos, mas é como você vai lá e planta uma semente. Você faz tudo para aquela semente crescer numa flor e dar frutos, ou numa planta e dar frutos. Mas você não sabe como é que vai ser a situação climática, se naquele ano vai agiar, se vai chover, se vai fazer sol demais. Então, realmente, o máximo que nós podemos fazer é plantar. E temos que plantar. É nosso dever plantar, fazer de novo, fazer tudo o que a gente tem que fazer, mas também entregar, que os frutos das nossas ações não nos pertencem. Porque nós não temos controle sobre isso. Muito legal. Beleza. Então, naquela ação, você pode mostrar uma certa competência em fazer essa ação. E conformar ao Dharma. Isso também é importante. Você é conformado ao Dharma, conformado à ética. Então, você tenta fazer a coisa correta. E isso é muito difícil. Tente fazer a coisa correta e sem desculpas. Faça o que você pode e tenta contribuir. E a ideia, então, é que você haja a partir do seu padrão ético mais elevado. Vamos chamar assim. Fazer aquilo que realmente é correto fazer. Que já é um desafio por si. Você fazer aquilo que é correto fazer. E ao máximo e ao melhor que você pode fazer. Fazer aquilo que você sabe que é o correto fazer. E a ideia, então, é... Por exemplo, no momento desse de quarentena global. Se você pode trabalhar a partir de casa com a internet. Você vai fazer o melhor que você pode. Para, de novo, contribuir para essa nossa vila global. Para a nossa aldeia global. Trazendo valores universais. Ou seja, fazendo tudo aquilo que você pode fazer. Da melhor forma que você pode fazer. E o resto não está nas suas mãos. Não está nas mãos de ninguém, pessoalmente. E a gente entrega. A atitude da entrega. De você... A mesma fé que você tem quando você planta a semente. E deixa... Faz o que você tem que fazer. Cuida da plantinha e tal. Mas, realmente, não dá para... Não podemos ter esse controle do que virá. E isso é um passo de fé, por exemplo. Quando você planta sem garantia. Não importa o que você faça. Mesmo que você não é uma pessoa religiosa. Isso é fé na praticidade, não é? Exatamente. Exatamente. Sim, é. É totalmente. E é também liberando. Porque você não tem... Ah! Eu tenho uma resposta? Você só faz isso. Mas é fé. E é surrebro, na verdade. Então, isso é um ato de fé. Mesmo que você não tenha nenhuma questão religiosa. O fato de você fazer tudo o que você pode fazer. Até onde você pode fazer. Chega uma hora que você tem que entregar. Então, mesmo que você não tenha nenhuma fé. Ou religião. Ou nada para se apoiar mentalmente. Isso já é fé na prática. E sem sofrer aquele drama de querer controlar a situação. E querer... Porque isso vai te fazer mal. Você vai te deixar ansioso. Vai te deixar mal, depressivo. Enfim. Furioso, frustrado. Então... Não há necessidade disso. Nice. É o mesmo que fazendo esse vídeo, sabe? Nós fazemos o que possamos. Nós tentamos contribuir. E se for pior, não está nas mãos. Mas nós fazemos com a melhor intenção. Esse é um exemplo bom. Da mesma forma aqui. A gente está plantando esse vídeo, né? Trazendo, contribuindo essa informação, essa mensagem. E não cabe a nós saber se muitas pessoas vão assistir ou não. Vão concordar. A gente faz o melhor que a gente pode. Entrega. E... Enfim. Entrega. Nice. Yeah. So... The third thing is also from the Bhagavad Gita. And it really is... This too shall pass. You know? So... Whether it is cold, or heat, or success, or a crisis, or a calm situation. Every experience comes and goes. Every experience. So... It is an event in time. It starts in time. And it will finish in time. And... Uh... Therefore, it is important to... Uh... 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 You know? Dealing with the situation, or responding to the situation. We can be bigger than the situation itself. And... Uh... Maybe... I shall finish it a bit. Because... When... In a couple of weeks, or month, or year, you know? We can look back at the situation. And we can be... We could be proud and say, we have handled this situation so beautifully. You know? As a community. As a country. As the world. And that would be nice. And we could improve health system, or other thing. And on the individual level, your immune system. So... This too shall pass. And a third contribution of Bhagavad Gita is... This too shall pass. And... It's easy to see that all experiences happen in a linear time. Or... 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 In a moment. Or... This... A whole world. Maybe... This is so appreciate and is... That... This is an premiership. This... This is true. This view... This is their future. As we were actually saying... This is like... This school of... Is that really important to us. But... Seja ela qual for Então situação de sucesso Ou situação de fracasso Ou uma situação de calor ou frio Então assim Isso tudo vai passar Então não há Como tentarmos cristalizar Uma situação que acontece No tempo, porque se ela aconteceu Se ela veio no tempo Em algum tempo, ela também vai se transformar E isso também nos confere Um certo desapego Às situações, sejam elas Positivas ou negativas Eu estou dizendo que isso também nos traz um sentimento De detecimento de tudo Porque não importa se é uma situação positiva Ou uma situação negativa Não há ponto de se manter com isso Porque isso pode mudar Não há garantia Que vai mudar ou quando Não há garantia De quando vai mudar E se vai mudar Mas que vai mudar uma hora Vai Mesmo que seja no momento da sua passagem Para outra dimensão Ou seja, da sua morte Even if it's like in the time of death That's gone So no more experience of that kind E o que a gente pode fazer A nível global Quando a gente olha Quando a gente olha Para uma situação Que lidamos globalmente E também a nível individual Como é que a gente pode estar lidando Da melhor forma Neste momento Em relação à nossa imunidade Por exemplo Se tratando do vírus Neste momento E a última coisa E a terceira coisa É a pray A pray Em qualquer cultura Em qualquer religião Em qualquer dialect Short ou long Em breve ou superficial A pray A prayer é tão importante Porque é um karma E isso vai dar resultado E nós precisamos E nós precisamos E nós precisamos Nós precisamos In a forma de graça Para a sua saúde mental Mas eu mesmo E eu estou convidado Que é bom Para a vida Para fazer isso E não importa Em qualquer religião Não importa E a última contribuição Seria Nessa dimensão Seria Um momento Usarmos Usarmos a oração E não importa Se você Não tem Uma conexão Religiosa Existem outras formas De você criar Um ambiente Positivo Na sua mentalidade Seja ele com afirmações Seja ele com pensamentos positivos Porque são ondas Eletromagnéticas E isso vai Isso vai repercutir Assim como a gente Recebe uma mensagem No telefone A gente também Recebe mensagens Na nossa mente Então E são ondas E uma vez que você Está vibrando ondas Você está comunicando Com alguém Então nesse momento É muito importante A gente estar conectando Com ondas positivas E por isso Se você é religioso Você é espiritualista Se conecte com a sua fé Com a sua A sua forma De se sentir conectado Se sentir amparado Por um poder maior Por uma inteligência maior E se você não tem Nenhum imaginário específico Se considera ateu Não importa Você tem a sua mente Que pode igualmente Estar emanando Pensamentos positivos Emanando empatia Para com os outros Porque ninguém está isolado A gente não está isolado Nós somos seres sociais E nesse campo eletromagnético A gente pode Ajudar muito A nossa aldeia global A passar da melhor forma Nessa situação E enfim Encontramos uma solução O mais rápido possível A gente tem que lidar com a pandemia na verdadeira forma. E neste vídeo, nós colocamos uma estrutura, e a espiritual que fazemos um tipo de carregamento, acho que você pode dizer mais carregamento. Para o resto, nós vamos fazer os outros layers com isso em mente, a forma mais concreta, fazê-lo mais tangível, e isso está dentro de tudo. Então, nos próximos vídeos, a gente vai estar cobrindo as outras dimensões e oferecê-lo de novo, assim como nesse, algumas questões práticas que você pode estar fazendo para se sentir cada vez mais seguro e alinhado, alinhando todos os seus corpos, por assim dizer, todas as suas dimensões. maravilhoso! Excelente! Obrigado, Tiagi! Obrigado por ouvir ou olhar, e nos vemos no próximo vídeo! Ok, então, antes de terminarmos, eu gostaria de ler um poema, mas também gostaria de perguntar se você pode cantar esse lindo mantra porque eu acho que é um poema, é um poema perfeito nesse vídeo, e também os outros, mas porque nós estamos falando de espiritualidade, eu acho que esse mantra é tão lindo! Tudo bem? Muito bom! Quantas vezes eu vou cantar? Ou talvez três vezes? Ok, então, eu disse antes, eu vi que está agradecendo a presença de todos, o carinho, enfim, e eu disse antes da gente terminar, eu gostaria de ler um pequeno poema que eu acho que retrata de uma maneira muito profunda o que a gente está vivendo, que é da Kitty O'Mura, deixa eu ver isso, é Kitty O'Mura, que é uma poetisa, imagina, não sei de onde é, eu vou colocar a referência depois na descrição do vídeo. E pedir para a Vicky terminar com um mantra, um mantra de proteção, um mantra de cura, um mantra de cura, um mantra de cura da tradição budista. Ok, então o poema vai assim... E as pessoas ficaram em casa, e leram livros, e escutaram, e descansaram, e se exercitaram, e fizeram arte, e jogaram jogos, e aprenderam novas formas de ser, e ser inquietude, e ouviram mais profundamente. Alguns meditaram, alguns rezaram, alguns dançaram. Algumas encontraram suas sombras, e as pessoas começaram a pensar diferente, e começaram a se curar. E na ausência de pessoas, vivendo na ignorância, no perigo, no egoísmo, e na inconsciência, a Terra começou a se curar. E quando o perigo passou, e as pessoas se juntaram novamente, elas choraram seus mortos, e fizeram novas escolhas, e sonharam sonhos novos, e criaram novas formas de viver, e de curar completamente a Terra. Da mesma forma, que elas haviam sido curadas. Kitty O. Mira. Beautiful. I didn't understand, but it sounds beautiful. So, thank you. Thank you for reading it. Thank you. Shall I? Yes, please. I want to introduce this mantra a bit. I was one time in a hospital, having a very, very severe operation, and it really went, really went bad. Simply removing a gallbladder turns out to be a four, five hour operation, and it exploded in my intestine. So, I was really in a bad shape. And then a friend of mine, a dear friend of mine, came, and I was lying, you know, not feeling too well, and she was singing this mantra in my ear. And it was so beautiful. You know, it was, I felt so healed. Also, it was done with love, but I felt so much the healing. And now, every time I have a person in my surroundings, who is sick, I record it, and I send it to one. So, we will do it later. And maybe, perhaps, you can also share the lyrics, and people, by the sound of it, when they watch this video, they can also learn how to pronounce. Is that okay? Yeah. So, I shall do that later, and you do it beneath the video, or something? Yeah, yeah, yeah. Of course. Yeah. Yeah. Great. So, to give a introduction, I was going to say that I was, at some point, in the hospital, having to encarise a surgery, tirando pedras of her visage. It was a complex surgery, which took five hours. She was really very bad, was not feeling well. And a friend came and started to a sussurring this mantra. And of course, it was with much love. She felt this energy of affection and love. But also, the words of the mantra já foram para ela muito medicinais. E desde então, sempre quando ela está na presença de alguém doente, ela grava esse mantra e manda para essa pessoa, porque ajudou muito ela no momento de dificuldade. Ok. Ok. Então, aqui ele vem. Ok. Ok. Om Namo Bhagavate Vajjaja Guru Vajjaja Prabha Raksaya Raksaya Arate Samyakshambudaya Teyata Om Vigajya Vigajya Mahavigajya Vigajya Raksaya Samungate Swaha Thank you. Muito grato, Vicky. Thank you. Thank you. It was nice to sing this. Beautiful. Lovely. And we'll see you in the next video, right? Yes, see you in the next video. Okay. Namaste. Namaste.